Fala meus amigos, daquele jeitão? Eu sou o Taylor Fábio e sejam bem-vindos a mais um Olha o que eu comprei e dessa vez com raridades dos anos 80. Ficaram curiosos? Então, bora comigo! Mas antes da gente começar, deixa eu perguntar rapidinho. Já está inscrito aqui no canal? Ainda não? Pô, amigão, então se inscreve aqui e badala o sininho porque só desse jeito a viagem para o passado é garantida toda semana. E já aproveita e deixa aquele like feupudo porque só assim você fortalece o nosso canal cada vez mais. Olha, pessoal, antes de mostrar para vocês o que eu comprei recentemente eu quero mostrar para vocês um presente que eu ganhei aqui de um seguidor do canal e do meu amigo Cristiano. Olha só o que o Cristiano me deu da coleção do Rambo lançado pela Glaslite ainda na embalagem um Coronel Warhawk daquelas miniaturas que tinham do Rambo que eram parecidas lá com as miniaturas dos Thundercats, né? E que a Glaslite lançou aqui no Brasil e que foi muito legal. Então, um super presente. Obrigado, Cristiano. Obrigado por seguir o canal. E vai ficar muito bem guardado aqui na coleção. E a gente vai começando bem o programa com esses dois itens aqui que eu consegui para a minha coleção do Loucademia de Polícia. Loucademia de Polícia, para quem não lembra, foi um filme lançado em 1984 que era uma comédia que mostrava alguns cadetes policiais que começava a se meter num monte de encrenca. Foi campeão dos VHS e depois da Sessão da Tarde. Rendeu um monte de continuações e depois rendeu também um desenho que passou em 1988 lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Estreou na Rede Globo em 1990 e depois passou ainda no SBT. Acho que todo mundo lembra desse desenho, né? E lá no filme, o personagem principal que eu tenho aqui que é o Sargento Mahoney era interpretado pelo Steve Guttenberg que fez também aquele filme Três Solteirões e um Bebê. Esse vocês lembram, né? E além disso, eu também consegui na caixa, lançado pela estrela a moto do Taco Berry. E olha só que legal o bonequinho do policial Mahoney bem parecido com o personagem no desenho que emulava o rosto do ator do filme. E o personagem vem no uniforme azul dele, né? O clássico lá da polícia norte-americana e se você apertar a perna dele ele gira o braço e gira a tonfa. E a gente também pode substituir a tonfa pelo revólver dele e se eu apertar a perna também ele acaba girando o revólver também. Além disso, o Mahoney também vinha com o Bulldog dele que tá aqui, ó, feito de borracha muito bem feito e acompanhava o personagem dentro da cartela. Pois é, pessoal. E o que eu tenho pra dizer desse personagem, né? Pra mim é muito legal ver um bonequinho desse aqui um policial com o uniforme dele, com a tonfa, com o revólver acompanhando o cachorro dele. E é muito legal saber que rendeu uma série de filmes e também rendeu um desenho pra criança aonde realmente mostrava que os policiais eram bonzinhos, né? e que era algo que deveria ser admirado. Então, muito legal esse tipo de desenho eu gosto muito do Locademia de Polícia e ter esse item aqui era um dos que tava faltando na minha coleção muito legal. Já a Crash Cycle que é a moto do Taco Berry eu consegui ela na caixa lacradinha e aí quando eu consegui ela eu vi uma coisa muito engraçada ela foi lançada em 1989 pela Kenner então é a mesma caixa da Kenner só que quando a Estrela lançou aqui no Brasil a Estrela não fez uma caixa nova a Estrela simplesmente colocou um selinho dela Estrela ali e tava lançado o brinquedo vamos dar uma olhadinha no que é que tem aqui dentro pra ver se pelo menos o manual de instruções tá em português bom pessoal eu já tirei a Crash Cycle da caixa e olha que engraçado apesar da caixa ser toda em inglês ser a mesma caixa da Kenner e a Estrela só ter botado aquele adesivinho o manual de instruções tá aqui e realmente tá todo em português a Estrela acabou fazendo um manual novo que mostra como a gente montava o brinquedo e tá aqui olha só a Crash Cycle do jeito que ela vinha dentro da embalagem lacradinha ainda como se tivesse sido comprada em 1989 né e não em 2019 e olha só adesivo e tudo tudo prontinho pra montar ela e eu vou fazer esse sacrifício por vocês vou montar ela aqui pra depois desmontar e colocar de volta na caixa bom e tá montada aqui a Crash Cycle eu só não coloquei os adesivos mas montei ela inteira cheia de peças então muito legal ter um item desse lacrado ainda e todo completinho e olha só que bacana que ela é pessoal bem parecida com a do desenho lá que o Taco Bell utilizava né então um item muito legal de se ter e olha só que legal o Aqua Play do Pato Donald consegui também na caixa o Aqua Play do Pato Donald feito em 1988 e pra quem não sabe o Aqua Play foi lançado primeiramente pela Estrela em 1977 e ele foi baseado em outro brinquedo que era chamado de Wonderful Waterful lançado pela Tomiko em 1976 lá nos Estados Unidos e o Aqua Play fez tanto sucesso durante a década de 80 que a Estrela lançou várias versões do brinquedo eu lembro que tinham muitas além dessa aqui do Pato Donald tinha do Mickey né que eram os Aqua Play da Disney tinham aqueles Aqua Play de basquete de pescaria de futebol e depois na década de 90 a Estrela continuou lançando vários Aqua Plays inclusive um do Churato relançou o da Estrelinha e o Aqua Play ainda ganhou versões até 2013 em 2013 a Estrela ainda relançou o do futebol e o do basquete bom pessoal e está aqui o Aqua Play fora da caixinha né a gente vê aqui o desenho do Pato Donald e aí ele tinha esse botão aqui na frente que a gente apertava e fazia com que o oxigênio subisse e empurrasse os peixinhos para cima então o nosso objetivo era colocar eles aqui dentro do barquinho do Donald olha eu lembro que eu tive Aqua Play quando eu era pequeno e eles eram o terror dos pais e das mães tudo porque essa borrachinha que tinha na parte de cima ela costumava ressecar muito então a gente enchia com água e aquilo ia espalhando água pela casa toda eu só sei de uma coisa em épocas que a gente não tinha celular para ficar jogando a criançada não tinha e muitos poucos tinham videogame o Aqua Play foi o nosso Candy Crush e agora sim uma raridade de verdade né apesar de que os outros também são bem difíceis de encontrar isso aqui é uma raridade olha só lacrado o Sonic dos mutantes da Glaslite e para quem não sabe os mutantes da Glaslite na verdade são os Gobots que apareceram lá nos Estados Unidos em 1983 e tiveram um desenho que foi ao ar em 1984 por lá e acabou chegando no show da Xuxa aqui e eu não sei por que que a Glaslite resolveu lançar esses personagens como mutantes ao invés de lançar eles como Gobots e o mais engraçado é que os Gobots também não são originais assim como os Transformers que são originários do Japão os Gobots também são da Pop e na verdade o nome deles era Machine Robot então quer dizer eles chegaram aqui no Brasil com outro nome e quando eles passaram quando eles saíram da Glaslite e passaram para Mimo a Mimo também trocou o nome deles e botou o nome deles de Convert bom mas voltando aqui para o personagem olha só dá uma olhadinha no capricho com que a Glaslite fazia as embalagens dela e o Sonic se vocês não tão lembram do desenho o Sonic na verdade ele é o personagem Leader One que era o líder dos Gobots só que aqui a Glaslite acabou criando quase que um exclusivo nessa cor aqui vermelha com azul transformando ele em um outro personagem só que apesar do capricho com que a Glaslite tratou essa linha ela também foi meio picareta com a gente porque assim ó o Gobots como ela já era originária de uma outra linha de brinquedos ela teve uma infinidade de brinquedos eu mesmo tenho muitos ainda quero fazer um programa dos Gobots para mostrar minha coleção para vocês e principalmente para falar desse desenho dessa franquia que tem muitas curiosidades mas a Glaslite o que ela fez? ao invés de ela lançar aquela infinidade de brinquedos ela comprou muito poucos moldes e lançou o mesmo personagem com várias cores então quer dizer se vocês olhassem aqui por exemplo o robô Galvan né o Dalian e o Mega Man na verdade eles eram o mesmo robô a mesmo veículo só que com cores diferentes e alguns imitando viatura o outro um carro comum né tinha o Zardos e olha aqui ó o Zardos Super Máquina esse aqui realmente é um exclusivo o Jeep teve duas cores e no caso aqui o nosso né o Leader One que era o líder deles acabou também tendo dois robôs diferentes com cores diferentes então muito legal esse personagem aqui eu gostei tanto de conseguir ele na embalagem que eu quero colocar ele num acrílico para manter ele desse jeito porque eu nunca tinha visto o Sonic dentro de uma embalagem dessa forma a gente até já encontrou ele no mercado livre para vender às vezes quebrado às vezes meio arrebentado porque ele era um pouquinho frágil mas encontrar desse jeito realmente foi um achado e agora olha só o que eu consegui esse aqui eu estou bastante orgulhoso de mostrar para vocês o Cavalo Tempestade da vilã Felina do desenho da She-Ra lembram do desenho da She-Ra? que estreou em 1985 lá nos Estados Unidos e passou por aqui na Rede Globo né depois do sucesso do He-Man a She-Ra também estreou e aliás a She-Ra foi criada por causa do He-Man né era a irmã gêmea dele assim como o He-Man fazia sucesso com os meninos a Mattel queria que a She-Ra fosse sucesso entre as meninas e eu vou dizer uma coisa eu jamais quis ter um brinquedo da She-Ra quando era pequeno eu tive vários do He-Man né até hoje eu tenho minha coleção do He-Man só que depois que a gente vira colecionador a gente esquece um pouquinho essas coisas de ah isso aqui é brinquedo de menina isso aqui é de menino e olhando bem dá até para dizer que a She-Ra realmente é um brinquedo também que dá para ser brincado pelos meninos mesmo naquela época e olha só dá uma olhadinha no Tempestade que era o Storm o cavalo da Felina assim como a She-Ra tinha o cavalo Ventania a Felina tinha o cavalo Tempestade e apesar dessa caixa aqui demonstrar que ela venceu o tempo ela ficou com algumas marcas dele mas dá para a gente ver muita coisa legal aqui o símbolo da estrela o símbolo clássico da estrela a Felina junto com o Tempestade aqui na parte da frente e olha aqui na parte de trás o castelo de cristal que hoje em dia é um item bem difícil de a gente conseguir pela questão dele ser com várias partes acrílicas que se quebravam muito fácil a She-Ra que também é bem rara a Felina a Rainha Ângela o arqueiro quer dizer os personagens que foram lançados aqui no Brasil na primeira linha da She-Ra e agora vamos dar uma olhadinha no que tem aqui dentro e olha só que legal que é a gente achar um item realmente completo até o manual de instruções aqui do cavalo a gente tem e eu vou retirar o que eu disse porque realmente isso aqui é brinquedo para menina olha só ele vinha com uma escova e vinha com um pente para pentear a crina do cavalo eu duvido que o menino ia fazer isso naquela época e olha só o manual ainda está bem conservado está bem legal e além disso o cavalo ainda está muito bem conservado está muito bonito ele não amarelou com o tempo ainda mantém a maior parte perdeu muito pouco pelinho das crinas dele e ele tinha as asas vamos montar aqui para ver como é que ele fica e olha só que brinquedo bonito que ele fica depois da gente colocar asa nele realmente muito bonito era um brinquedo de menina mas tudo bem hoje ele vai ostentar na minha coleção e não se preocupem que eu não vou jogar a escova e nem o pente fora beleza e agora olha isso eu guardei o melhor para o final um batmóvel dos superpowers na caixa isso aqui é demais e o superpowers se vocês não lembram foi um brinquedo lançado pela kenner em 1984 lá nos estados unidos e que chegou aqui no brasil lançado pela estrela em 1987 e o brinquedo ele era baseado nas últimas temporadas do desenho de super amigos ou aquele challengers of superpowers como ficou conhecido quando passou lá nos estados unidos aquela fase que eles enfrentavam o dark side que enfrentavam a legião do mal e que já tinha o ciborgue e o nuclear entre os super heróis da liga da justiça e olha só pessoal vamos dar uma olhadinha na caixa porque não é toda hora que a gente ainda consegue uma caixa dos superpowers da estrela na mão desse jeito aqui e olha só então na parte da frente a gente já tem aquele visual bem característico dos superpowers que usavam bastante a cor amarela o azul e o vermelho já ostenta aqui o batman e o robin com o batmóvel já enxotando botando o pinguim pra correr na parte de cima aqui fotos do brinquedo né e aqui na parte de trás olha só que legal também tem o supermóvel que aliás eu não sei pra que que o super homem precisava de um supermóvel mas beleza tava aqui também e a gente tinha ainda toda a primeira wave dos superpowers aqui né o batman o robin o gavião negro os inimigos aqui o pinguim o coringa o breniak que eu acho demais então quer dizer uma caixa muito bonita né tá meio usadinha pelo tempo mas eu acho que pela raridade vale muito a pena ter na coleção e olha só a conservação desse batmóvel pessoal tá lindo tá bonito demais aí realmente tá quase que impecável fora um detalhezinho aqui no no adesivo dele de resto ele tá muito bonito e esse batmóvel era legal porque ele realmente passava o espírito do batman né daquela época se a gente apertasse aqui na frente ele abria e fechava o farol se apertasse esse botãozinho aqui próximo do banco ele acionava essas garras aqui que eram pra segurar os vilões né e na parte da frente se a gente apertasse aqui o para-choque saltava e era uma forma da gente dar como se fosse um para-soco um para-choque misturado com soco nos vilões né então quer dizer um brinquedo muito legal tá muito bem preservado aqui o volantezinho dele ainda tem tem todos os adesivos e tem aquele barulho clássico se a gente empurrar ele olha só até hoje eu não sei porque que o batmóvel tinha esse barulho eu já tive esse brinquedo quando era pequeno e agora tô tendo a oportunidade de ter ele de novo porque na verdade ele nunca foi a fricção mas tinha esse barulho que eu acho bem engraçado se alguém souber porque que tem esse barulhinho aqui ó porque que tem a saca-traca deixa aí nos comentários que a gente quer saber bom meus amigos por enquanto era isso mas eu espero que vocês tenham gostado realmente do programa assim como eu gostei de mostrar esses brinquedos pra vocês realmente são verdadeiras raridades dos anos 80 e conseguir juntar tudo isso num mesmo programa é inédito no Youtube então se vocês gostaram não deixem de compartilhar com os amigos de vocês porque só assim mais pessoas vão conseguir relembrar dessas maravilhas do passado e não esquece de dar aquele like feupudo porque assim eu sei que você realmente tá gostando do programa então eu vou deixando meu abraço prometendo que a gente se vê na semana que vem então valeu tchau 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 tchau